Olá amigos, bem-vindos ao programa PM a Comunidade. Obrigado pela sua audiência. Nos acompanhe pelo canal 3 da NET, 8 da Vivo Fibra, 22 da Megabit e pela Interplay. Também estamos no site www.tvosasco.com.br com reprise hoje às 23 horas. Reprise também às 18 horas na TV Portal, canal 13 da Megabit. Participe também do programa pelo Facebook, não deixe de colocar o seu like, é importante para todos nós. E pelo WhatsApp 11 981420208. Hoje, no primeiro bloco, teremos o COI, a Companhia de Operações Especiais. No segundo bloco, teremos o primeiro Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Campinas. E no terceiro bloco, teremos o componente do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que pegaram aquela ocorrência com milhões de reais, que teve uma grande repercussão positiva para a Polícia Militar. Então, nesse primeiro bloco, eu queria dar as boas-vindas ao Capitão Costa e ao Tenente Silvestre, Tenente Médico da Polícia Militar, que vai nos contar uma brilhante experiência de participação e inovação na Polícia Militar. Seja bem-vindo, Capitão Costa. Boa tarde. E aí, como é que é trabalhar no COI? É muita satisfação você poder ajudar a sociedade paulista numa unidade que já tem quase 50 anos de existência. Eu queria que você falasse um pouco dessa história para nós. Até me puxaram a orelha agora, né? Comando de Operações Especiais, não é companhia, né? Isso. O COI foi criado em 13 de março de 1970, com o objetivo de combater a guerrilha no Araguaia. Em 1972, o COI foi acionado para atuar frente a um sequestro de um avião que teve aqui no estado de São Paulo. Em decorrência da brilhante atuação do COI, desde o planejamento até a invasão da aeronave, o COI é a única unidade das polícias militares do Brasil que tem esse título de comandos. Então, o COI significa Comandos e Operações Especiais, em decorrência desse avião que foi sequestrado em 1972. Eu sei que o COI hoje está muito bem instalado. Eu queria que você falasse um pouco das novas instalações do COI. Daqui a pouco nós vamos mostrar algumas imagens. Eu queria que você falasse um pouco, parece que agora são três companhias que compõem o Comando de Operações Especiais, né? Isso. O COI é subordinado ao 4º Batalhão de Choque e atualmente ele conta com três companhias de operações especiais. Então, a nossa base foi toda reformada e trabalhamos num horário de 24 por 48 para cada companhia trabalhar num dia de serviço. Tá ótimo. Seja bem-vindo, Tenente Silvestre, nosso Tenente Médico, que de forma inovadora agora fez o curso de Operações Especiais. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência para nós. Muito obrigado, Comandante. Boa tarde. É um prazer estar aqui com o senhor. Nós tivemos essa primeira experiência com a criação do grupo de medicina tática. Então, para buscar conhecimento e para poder realmente atuar de uma forma operacional dentro da nossa polícia, a gente buscou uma formação completa. Então, a gente, no ano de 2017, conseguiu ser aprovado no teste físico, né? E depois dessa aprovação no teste físico, nós iniciamos o curso de Operações Especiais, que iniciou no dia 2 de abril. Agora, a gente vai estar completando um ano de começo de curso, né? E depois de 45 dias, com a formatura de 17 de maio, eu acredito que a gente se preparou para realmente dar suporte operacional ao policiamento. É, eu sei que tem... nós temos as fotos aqui, a produção tem fotos. Eu queria que colocassem essas fotos para a gente poder ver. Está no ponto? E... esse curso se deu de quando a quando? O curso iniciou, comandante, no dia 2 de abril de 2017 e com o término do dia 17 de maio. Então, foram 45 dias, né? Durante esses 45 dias, divididos em módulos, né? Inicialmente, módulo terrestre, altura e módulo aquático, né? Onde a gente faz todo o treinamento da parte de Operações Especiais de Polícia para ser empregado realmente lá no COE, né? Nos comandos de Operações Especiais. Eu queria até que colocasse na nossa tela aqui, para que ele acompanhasse e narrasse, porque a gente não tem no visual aqui. Eu queria que você dizesse esse favor para mim. E, ô Costa, há quanto tempo de COE já? Eu tenho... vou completar dois anos de COE. Que ótimo. Você chegou lá já capitão, já? Não, eu cheguei como tenente. Isso. Fiquei alguns meses lá, depois fui promovido e assumi o comando da primeira companhia COE. E todo integrante do COE, ele tem necessariamente, para trabalhar na parte operacional, ter o curso de Operações Especiais? O ideal é que tenha, mas a realidade hoje a gente está com, em média, 60% do nosso efetivo que tem o curso de Operações Especiais. Eu sei que nós temos um vídeo, inclusive, do COE. Eu queria que fosse colocado, para que a gente pudesse acompanhar, porque realmente é uma atividade de destaque na Polícia Militar. Operações Especiais. E é extremamente operacional, quer dizer, pouquíssima sala de aula e bastante atividade, né? Essa parte teórica, assim, sala de aula praticamente não existe. Então, nosso curso, ele é bem prático mesmo. A gente volta, o curso, ele reflete realmente as funções para que o COE exerce. Eu acho que é uma curiosidade geral do nosso público que assistiu o sucesso do filme Tropa de Elite, né? E viu todo aquele treinamento do BOP, do BOP, do BOP. Qual é o diferencial do BOP que fica no Rio de Janeiro para o Comando de Operações Especiais aqui em São Paulo? As funções que eles têm lá, basicamente, são semelhantes a nossa, né? Então, a gente é voltado para o COE, é voltado para a parte de conduta de patrulha em local de alto risco. Então, todas as ocorrências de gravidade, onde a tropa não consiga entrar, ou seja, de alto risco, nós somos acionados para fazer frente à criminalidade. Então, aquele negócio que o policial, ele inicia o curso e realmente tem que ter uma vontade extra, uma aptidão, uma vocação, aquilo é verdade, né? Nem todos terminam, né? Qual é o percentual que termina o curso? O nosso curso, na fase inicial, na fase antes do teste de aptidão física, começa por volta de 300 policiais que vão lá se submeter ao teste inicial físico para iniciar o curso. Aí, por volta de 40 policiais são aprovados. Aí, no final dos 45 dias, por volta de metade ali, ou foi desligado ou pediu para sair. E eu acho que é importante, muita gente que nos assiste, tem aquele sonho de trabalhar nessa tropa especial, né? E dizer que agora, né, essa semana nós tivemos a liberação de mais um edital para 2.700 vagas, né, para o curso de formação de soldado nesse ano, acompanhe pelo site da Polícia Militar, para que você realmente possa ser um integrante da Polícia Militar e, no futuro, poder, de forma vocacionada, poder fazer parte dessa tropa de elite, né? É, não é fácil trabalhar no COE, né? Então, o nosso curso, ele é bastante exigente, mesmo porque as nossas missões, onde nós somos empenhados, são as missões mais difíceis que vêm para a Polícia Militar. Então, o nosso curso, como ele é voltado para essas missões, então, exige muito da parte física e muito da parte psicológica. Então, se o policial não estiver bem preparado, bem decidido sobre o que ele quer ser, ele realmente não consegue concluir o curso. Até nós temos fotos, eu queria que fosse colocada, para que o nosso capitão Costa fosse comentando. Eu acho muito interessante a gente divulgar o trabalho. Isso é um policial com os equipamentos que a gente opera, então, ele está com capacete balístico, ele está com um fuzil, ali está com um fuzil 762, está com uma mochila com os equipamentos. Então, quando nós vamos para as operações, nós levamos todos os equipamentos que possivelmente vamos utilizar. Quanto, mais ou menos, tem de peso de equipamento aí? O fuzil ali por volta de uns 5 quilos, mas a mochila ali vai variar de 15 a 20 quilos, mais o peso do colete, o peso do capacete. Então, o policial, se ele não estiver bem preparado fisicamente, ele não consegue suportar grandes distâncias e grande tempo de operação com esses equipamentos. Ou seja, o problema não é muito tamanho, idade, é o cara estar bem preparado fisicamente, né? Tem que estar bem preparado e ter vontade de superar o desafio. Ah, mas eu acho que, eu vejo assim, a gente que integra há 30 anos aí a Polícia Militar... Esse fuzil que está mostrando nessa foto é um AR-10, é um fuzil de precisão, chegou há pouco tempo no COE, então, com esse fuzil, o nosso operacional que é especializado nesse tipo de armamento, consegue dar um tiro até de mil metros e acertar o alvo. Aqui também mostra o policial aqui com o fuzil. No capacete, se a gente conseguir reparar bem, ele está com um monóculo de visão noturna. E esse treinamento é dentro de um vagão? Isso. Esse aí a gente está treinando numa situação de terrorismo, dentro de uma situação de vagão, de trem ou metrô. Então, o policial aí está fazendo um assalto ao vagão. Tem a impressão que foi investido muito, não só financeiramente, como em treinamento, com vista das últimas competições que tiveram, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, para que realmente esse lado contra o terrorismo fosse realmente tratado com excelência. O mundo inteiro está investindo bastante nessas tropas policiais que fazem frente ao terrorismo. E depois da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, a Polícia de São Paulo passou a investir bastante nos nossos equipamentos e dando oportunidade para que nós fazemos treinamentos também. Esse equipamento qual que é? Esse aí ele está com um fuzil IA2, é um fuzil nacional. Na parte de cima do fuzil ele está com um equipamento de mira, uma mira holográfica, e está com um capacete balístico e o monóculo de visão noturna também. Ótimo. Vamos conversar um pouco aqui com o nosso tenente médico, né? E você teve contato com esse armamento, Silvestre? Durante o curso, comandante, a gente tem todas as instruções, né, para poder operar com os materiais que a gente vai utilizar habitualmente nas operações. Inclusive tem uma foto, o senhor queria que colocasse, para que a gente pudesse falar em cima dela aqui, ó. Esse é a fase do curso que a gente faz a habilitação e o preparo para utilizar todos os tipos de armamento, né? Tanto o armamento longo, né? Como os fuzis 762, 556, como os armamentos portáteis, né, submetralhadoras e pistolas, tá? Então, essa fase do curso que a gente é levado para realmente fazer instrução e treinamento de tiro. Eu sei que você é de São José do Rio Preto, certo? A tua formação como médico foi lá também? Não, eu tive a formação médica, me formei em Cuiabá, né, no interior do nosso Brasil aí. Depois fiz residência aqui no estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, de cirurgia geral, onde eu trabalho, né, como cirurgião geral, lá na cidade de São José do Rio Preto, e também em atividades de resgate, resgate do bombeiro, né, que eu também sou médico do grau do equipamento de resgate. Ótimo. Quanto tempo já na Polícia Militar? Eu estou desde 2009, né, agora, ano que vem, estou completando, estou com 9 anos, ano que vem, fechando aí os primeiros 10 anos de polícia. Nós temos mais uma foto sua também. Essa é a parte do curso, né, onde a gente faz o treinamento de conduta de patrulha, né, muito utilizado em local de alto risco, para a gente fazer aproximação de favelas, né, adentrar em favelas, né, e em locais onde a gente vai se aproximar de situações realmente de risco. Então a gente utiliza dessas técnicas, com bastante cautela, para que o operacional seja o menos exposto possível. E você descobriu que você tinha essa vocação para o COE, depois que você entrou na Polícia Militar, você já admirava, antes até no curso de medicina, como é que foi isso para você? Eu servi, comandante, a Marinha, né, eu fui médico militar na Marinha, temporário. E lá no médico da Marinha, eu fui o médico dos Fusilheiros Navais. Então lá eu descobri que tinha um grande gosto, né, e realmente me apaixonei por essa especialidade. E quando eu vim para a Polícia Militar, né, eu prestei concurso, fui aprovado, eu descobri o COE. E aí realmente foi uma paixão à primeira vista, realmente. E desde 2014 comecei a treinar e me preparar para poder fazer o curso que eu tanto almejava e consegui fazer o ano passado. Até o Costa falava há pouco que aproximadamente 50% dos policiais é que terminam o curso, né? Ninguém aliviou para você. Foi duro até o final. Não tive diferença nenhuma, comandante. Meu número lá era 25, né? Então fui tratado como qualquer outro operacional, né? Como qualquer outro aluno lá. E pelo contrário, eu tive um pouquinho mais de trabalho, né? Por ser médico, né? Na hora que todo mundo estava um pouco enrolado, aí acabava pedindo ajuda ali, um auxílio para a gente poder ver se mantinha aquele guerreiro ali dentro do curso, né? Tá. E aí, passada a fase do curso, você já conseguiu, eu tenho notícia que você já teve uma incursão em locais de alto risco. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência. Claro, comandante. O ano passado, agora no começo do ano, saiu a diretriz da medicina tática, com a ideia do médico militar ser empregado junto ao operacional. E através dessa diretriz, né? E depois do curso, a gente começou a ter algumas tratativas, né? Do COI com o comandante de policiais de choque e a diretoria de saúde. E a gente conseguiu, assim, iniciar um trabalho pioneiro, né? Então, a gente começou a atuar no COI, dentro da patrulha e fazendo a função do especialista. Então, além de ser operador da patrulha, a gente também tem a função de ser especialista. Então, a gente basicamente faz a parte do atendimento pré-hospitalar, caso o policial se feira ou tenha necessidade de ser um atendimento médico. Ou seja, a necessidade primeira lá naquele momento do operacional é você estar preparado para socorrer, porque é altíssimo risco a operação, né? É você socorrer, eventualmente, um policial que se fira. Com certeza, comandante. A gente atua em, como o capitão Costa falou, em locais de alto risco, né? E acompanhando todo esse preparativo que a gente teve aí de Copa do Mundo, Olimpíadas, né? E acompanhando a evolução de todas as tropas especiais de todo o mundo, a Polícia Militar, que através da diretoria de saúde, também implementando esse novo tipo de visão. Então, a ideia é justamente atuar dentro do COE e dar um suporte médico, né? Dentro do que o operador de operações especiais necessita. E nós tivemos agora, recentemente, a nomeação de aproximadamente 50 médicos, né? Vocês já estão procurando identificar, dentro dos médicos que já existem na Polícia Militar e de novos médicos, alguém para fazer a parceria lá com você? Porque você hoje é o único lá, né? O único oficial médico. Atualmente, eu sou o único atuando lá, mas a gente, com esse grupo de medicina tática, comandante, esses novos oficiais médicos que vão ser incorporados aí à nossa polícia, esperamos que, com uma nova grade curricular dentro da academia, né? No período de adaptação desses oficiais, a gente consiga descobrir novos policiais médicos, né? Que tenham essa aptidão e, quem sabe, aí a gente conseguir também empregar, não só no COE, mas em toda a tropa, todo o patrulhamento especializado aí da polícia. Nós temos, inclusive, imagens de um barco, né? De operações aí que foram feitas aí. É, isso aí no caso de uma operação ribeirinha, onde a gente utiliza esse tipo de embarcação para chegar nos locais de alto risco, por onde os criminosos realmente não esperam que a gente vá chegar, então a gente chega pela parte de água, mar ou rio, ou pela parte de mangue, então a gente faz a entrada nesses locais de alto risco, favelas, assim, por esse tipo de embarcação. E essa embarcação, ela fica na base de vocês lá? Nós temos embarcação desse tipo, de borracha, temos também embarcações de alumínio, então a gente tem todo o aparato para a gente fazer esse tipo de operação ribeirinha. A semana passada, como o senhor me permite, né, a gente teve a oportunidade de fazer a primeira operação, a minha segunda operação, né, no COE, e a minha primeira operação ribeirinha, né, então eu tive a oportunidade de estar fazendo o mesmo tipo de patrulhamento que os senhores estão vendo aí na imagem, na televisão. Eu queria aproveitar a oportunidade, né, de agradecer demais a participação dos nossos internautas aí, que ficam ligados no Facebook, a Patrícia Rocha, eu amo a Polícia Militar, muito obrigado, Patrícia. Juliana Belator, Guerreiros, admiro meu carinho, amor e respeito a todos. Juliana Belator, novamente, nossa, meu sonho era ser PM, mas a altura não deu, 1,57m. É isso aí, mas você tem uma participação muito importante pela sua admiração com a Polícia Militar. E também outras pessoas, a Abigail Egídio, a Nibel Caipira, a Neide Reis, Jocelyn Soares, todos eles deixando um abraço carinhoso à Polícia Militar, eu agradeço. E, Costa, como é que é a missão no dia a dia? São três companhias, 24 horas cada uma, como é que funciona? Então, trabalhamos e entramos de serviço 7 horas da manhã, e se não ocorrer nenhuma ocorrência ou terminar dentro do horário, a gente sai 7 horas da manhã do dia seguinte. O COI, ele faz, atuando, faz frente ao crime organizado, atuando contra o tráfico, contra todos esses tipos de crime que colocam o policial que trabalha na rua em risco. É, até nós temos mais algumas fotos, eu queria que você comentasse também mais essas fotos, que ajudam a ilustrar bem a atividade de vocês, né? Essa é uma foto que a gente fez um treinamento de uma pedreira, a gente fez o desembarque da aeronave, dos nossos helicópteros Águia, e depois o policial, ele fez a tomada do terreno, através de progressão em conduta de patrulha. Se tiver mais foto, pode ir passando e o Capitão Costa vai comentando. Esse aqui é um outro tipo de aeronave, numa missão que a gente fez em conjunto com as Forças Armadas, a gente desembarca e faz a tomada do terreno, utilizando essas técnicas que a gente treina no COI. Esse aí é um dos nossos observadores avançados, que também faz parte dos especialistas que a gente tem no COI. Então aqui ele está usando aquele fuzil que eu falei, o R10. A função principal desse operador é dar suporte para a tropa, que está fazendo a progressão, passando informações sobre o terreno, ou passando informações sobre as movimentações que ele está vendo. E se for o caso, ele pode efetuar um disparo para fazer a segurança da tropa que está em deslocamento no terreno. Esse aqui é um treinamento que a gente fez também, um treinamento de contra emboscada de viatura. Então, simulando emboscadas e os policiais repelindo a injusta agressão. Esse aí mostra o nosso veículo, nós temos dois blindados no COI, para utilizar nesses tipos de ocorrências de maior gravidade, ocorrências de furto a caixa eletrônico, ocorrências de roubo a carro forte, onde os marginais utilizam armamentos que conseguem, com alto poder de destruição, alto poder de impacto. Então, a gente tem esses veículos blindados e aqui a gente está simulando uma chegada nesse tipo de ocorrência. Então, a tropa desembarcando e fazendo frente ao crime organizado. Ô Costa, eu fiquei sabendo que esses blindados são de última geração, né? Você entra em inundação com eles, tem preparação até para resistência, contaminação radiológica, né? Conta um pouco para nós. Esses blindados, eles são bem sofisticados nesse ponto mesmo. Eles têm toda essa infraestrutura de ar, o ar de dentro não se contamina ao cor de fora, então a gente consegue entrar nesses locais onde haja contaminação de ar. O nível de blindagem dele aguenta tiros de fuzil, aguenta explosões também. Parece até que nós temos um vídeo, eu queria que colocasse aí, que ilustra melhor ainda a participação do COI. Isso aí é, no caso, é uma operação real, onde os policiais, em frente a uma denúncia, e nós tivemos um... Montamos uma operação e conseguimos entrar na favela de forma furtiva, utilizando essas técnicas de conduta de patrulha, para tentar pegar os criminosos lá que tinham na denúncia. Eu acho interessante quando a Polícia Militar realiza esse tipo de filmagem operacional, porque ajuda a garantir, salvaguardar a imagem do policial, a ação do policial, para que não reste dúvida sobre a sua conduta no local. Isso é um costume mesmo nas patrulhas de COI? Então, nós sempre atuamos de acordo com a lei, né? Mas uma imagem, ela vale mais do que mil palavras. Então, em algumas operações nós utilizamos, não são em todas, mas em algumas operações nós utilizamos esse tipo de câmera, até para a gente fazer depois um comparativo para ver o que faltou na operação, o que nós deveríamos melhorar. Então, serve para isso também. Nós temos mais algumas fotos, acho interessante, para que o nosso público fique bem claro sobre os equipamentos, o profissionalismo do COI. É um treinamento de tiro, a gente consegue ver até o estojo ali sendo ejetado do armamento. Então, é um treinamento de tiro real que nós estávamos fazendo no estande. Então, aqui mostra todos os equipamentos, o capacete balístico, policial usando cotoveleira, tacar mochila, colete. E a gente consegue perceber que o nosso tipo de camuflagem, ele consegue camuflar bem ali numa região de mata, ele consegue dissimular bem a silhueta dos policiais em região de mata. Então, não foram poucas as vezes que indivíduos fortemente desarmados, eles praticam algum crime, algum furto a caixa eletrônico, roubo a carro forte, e durante a fuga eles vão para a área de mata. Então, nós somos acionados também para buscar esses indivíduos que fogem, que praticam os crimes e fogem para a região de mata. E esse armamento qual é? Esse aí é o R10, que é o fuzil de precisão. Ótimo. E na sequência nós temos uma foto que ilustra bem a camuflagem. Esse aqui são os nossos atiradores, os observadores avançados. Esse aí eles acabaram de fazer o curso de caçador, que é um curso de atirador feito pelo Exército Brasileiro. Esse curso aconteceu no final do ano passado, onde dois operadores nossos, eles foram concluir o curso no Exército de Caçador, e foram muito elogiados pela atuação e pela forma que eles executaram as missões durante o curso. Tem uma pergunta interessantíssima aqui do César Boanerges Leite, que ele cita o GAT, né? Então ele pergunta, não sei se já mencionaram, mas qual a diferença entre o COE, Comandos de Operações Especiais, e o GAT? O GAT ele atua tanto na parte de explosivos, como na parte de negociação e na parte de reféns. Então essas, basicamente, são as funções do GAT. E o COE a gente faz essa parte de conduta de patrulha, faz buscas em matas, principalmente de marginais em matas, faz a parte de combate ao terrorismo. Então basicamente são essas as diferenças. Então tá ótimo. Mais abraços aqui, parabenizações ao programa. Do Paulo Ardinalca, parabéns ao médico Caveira, mas que inspiração. Tomara que você seja realmente uma inspiração. O Gabriel Cassiano, Kleber Luiz, Lara Rodrigo, João Marcos, muito obrigado pela participação. Aliás, muito obrigado pela participação de vocês nesse programa. Eu garanto que foi bastante clara a exposição. E não esqueça, você que quiser fazer parte da Polícia Militar, não só dos batalhões especializados, como dos batalhões territoriais que fazem o policiamento e garantem a segurança, vocês podem obter todas as informações no site da Polícia Militar. Muito obrigado. Em seguida nós teremos o primeiro BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Campinas, com uma importante ocorrência onde eles frustraram um túnel que seria furtado um banco. Já já a gente volta. O pai do Fábio trabalhou muito para dar um celular novo para o filho. E ele prometeu que não iria andar distraído por aí. Igualzinho a Ana, que guarda direitinho o celular quando vê um vestido novo em promoção. Né, Ana? E você, Pedro? Agora que mandou mensagem para a namorada, cuidado para não perder o ônibus nem o celular. Fique atento aos roubos e furtos de celulares. Mantenha o seu sempre guardado. A Polícia Militar está sempre olhando por você. Pode confiar. A abordagem é uma importante ferramenta policial no combate ao crime. Mas o que fazer quando for abordado pela Polícia Militar? Fique calmo, não tente fugir e colabore. Atenda às ordens do Policial Militar. Deixe suas mãos visíveis e não faça nenhum movimento brusco. A abordagem policial é a Polícia Militar cumprindo o seu dever, cuidando da sua segurança e garantindo a ordem pública. O pai do Fábio trabalhou muito para dar um celular novo para o filho. E ele prometeu que não iria andar distraído por aí. Igualzinho a Ana, que guarda direitinho o celular quando vê um vestido novo em promoção. Né, Ana? E você, Pedro? Agora que mandou mensagem para a namorada, cuidado para não perder o ônibus nem o celular. Fique atento aos roubos e furtos de celulares. Mantenha o seu sempre guardado. A Polícia Militar está sempre olhando por você. Pode confiar. A abordagem é uma importante ferramenta policial no combate ao crime. Mas o que fazer quando for abordado pela Polícia Militar? Fique calmo, não tente fugir e colabore. Atenda às ordens do Policial Militar. Deixe suas mãos visíveis e não faça nenhum movimento brusco. A abordagem policial é a Polícia Militar cumprindo o seu dever, cuidando da sua segurança e garantindo a ordem pública. De volta ao programa PM e a comunidade. Não deixe de participar conosco. Estamos ao vivo pelo canal 3 da NET, 8 da Vivo Fibra, 22 da Megabit, pela Interplay e também pelo site da TV Osasco. Com a reprise hoje às 23 horas e reprise também às 18 na TV Portal e canal 13 da Megabit. Participe pelo WhatsApp 11 981420208 e também pelo Facebook. Nesse segundo bloco temos a importante participação do primeiro batalhão de ações especiais de polícia de Campinas, o Tenente Pazotto e o Soldado Rodrigo Oliveira. E vão contar para nós como frustraram a tentativa de um furto a um banco. Né, Pazotto? Como é que foi isso daí? No dia dos fatos lá, eles estavam de patrulhamento, quando chegou para nós uma denúncia via 9.0, uma denúncia anônima, informando que indivíduos que estariam numa lanchonete de fronte à instituição financeira e onde o denunciante pôde ouvir claramente um interlocutor lá que estava no local, um dos criminosos que estava no local, falaram no celular, pode ficar tranquilo, não está dando para ouvir nada e perguntou, perguntando se já está no cofre, dizendo assim, se já entrou no cofre, e aí ela achou suspeita, viu que estava em frente de uma instituição financeira e que possivelmente estaria ocorrendo ali uma tentativa de crime contra a instituição. Ou seja, a pessoa que denunciou, ela foi esperta o suficiente para associar aquela conversa com a figura do banco logo em frente, que ela falou assim, poxa, então vou acionar a Polícia Militar. É, ressalta-se que muito embora esses crimes que são praticados contra as instituições financeiras ocorram já no avançar da madrugada, estranhou o fato de eles iniciarem o crime por volta das 23, 23 e 30. Na verdade, nós realizamos a detenção dos indivíduos por volta das 23 e 30. Mas no local lá na cidade de Campinas, onde ocorreu, é uma área até que bem movimentada, né? E até a gente teve uma surpresa porque fica a cerca de poucos metros de uma delegacia de polícia, né? Parece que inclusive eles estavam numa casa abandonada, né? Exato. O indivíduo que estava tentando destruir a parede para acessar as dependências do banco, ele estava numa residência anexa, né? A homimóvel lá da instituição financeira. E essa residência estava desabitada, né? É, nós temos inclusive uma foto da parede ali, né? Exato. Isso daí já era na edícula dessa residência, né? Que fica na lateral do banco. E quando nós chegamos, já deparamos com um criminoso aí, inclusive deixou até o vergalhão aí na parede, né? Onde ele estava fazendo o trabalho para acessar já a instituição financeira. E quando vocês entraram na casa, quer dizer, do lado de fora, vocês não perceberam nada? Do lado de fora, nós tivemos sim uma detenção também. Até para todos entenderem como foi, se deu a ação. Então, nós recebemos essa denúncia e em primeiro momento, que a gente tem que tomar muito cuidado em crimes que envolvem instituição financeira, é que geralmente existe um uso de armas de alto calibre por parte dos criminosos. Então, assim que foi recebida a denúncia, nós nos preocupamos, todo o pelotão se preocupou em realizar um planejamento estratégico para atender a demanda, né? Tem toda uma cautela de aproximação, né? Exato. Então, principalmente aí, era fazer algo que minimizasse a possibilidade de confronto, até mesmo para não expor a vida de civis nas proximidades aí do local. Então, nós utilizamos a quantidade de viaturas que é necessária para atender a ocorrência e fizemos aproximação em duas frentes. Então, uma viatura se encarregou de fazer a abordagem aos indivíduos que estavam na lanchonete, até mesmo para não ser um ponto de comunicação entre eles, porque já tinha a informação que eles estavam conversando por celulares. Nós temos, inclusive, um vídeo que mostra bem, elucida bem aí toda a parte operacional no dia. Exato. Essa aí é a rua adjacente ao banco, né? Naquele portão foi onde a equipe adentrou e deteve um dos indivíduos. Quando nós, nessa parte dessa rua, nós chegamos em três viaturas. Aí, onde está sendo iluminada a instituição financeira, nós chegamos com três viaturas aí nesse local. Esses veículos aí foram utilizados pelos criminosos. Ao lado desse carro prata à esquerda, já estava um indivíduo que é um Fiesta e um Peugeot 307. Certo. Ao lado do Fiesta estava um indivíduo que também estava na função de olheiro. Aí foi onde vocês entraram. Exatamente. Então, já esse olheiro também já teve uma viatura que já deteve. Aí, prosseguimos aí a varredura no imóvel. Dividimos as equipes, né? Porque tem duas edificações, a edícula e a residência. As equipes foram inundando o local. E aí, nessa edícula aí, já foi... Já detivemos o indivíduo que estava aí. Bem como todo o aparato aí que ele estava utilizando para a sessão. Foram quatro criminosos no total. Você falou que teve uma detenção do lado de fora. Na verdade, do lado de fora foram três, né? Três do lado de fora e um aí dentro. Exatamente. Aí, posteriormente, entrevista ao criminoso, que estava aí dentro, ele disse que assim que ele acessasse o cofre, outros dois indivíduos adentrariam lá para fazer... para ajudá-lo no arrombamento do cofre e o transbordo do dinheiro. E eles, eles... Eu estou vendo aí, queria que você narrasse um pouco o que você achou de material aí. O que era? Aí são... Aí nós temos macacos hidráulicos, nós temos pé de cabra, temos vergalhões que foram utilizados aí para... Temos também até uma ferramenta que é antiga, que se chama arco de pua, né? Que ele utilizava para quebrar a parede e não fazer barulho, né? Então, ele conseguia fazer vários furos na parede e aí com aquela barra de... com aquela barra metálica, ele conseguia danificando a parede a ponto de quebrá-la sem fazer barulho. Nós temos fotos dos materiais, né? Eu queria aproveitar agora que o Rodrigo Oliveira, você participou da ação lá, eu queria que você narrasse um pouco o que você está vendo ali, o que foi encontrado. Em entrevista ali ao indivíduo detido, ele foi explicando, conversando ali com a gente, ele foi dizendo passo a passo o que seria feito, né? Aquela serra lá, aquela... com o disco, ela seria utilizada lá dentro, né? Aquele é o macaco também hidráulico, ele seria utilizado quando ele já adentrasse o banco. O interessante do arco de pua, que o tenente estava dizendo, é que até para evitar, para não acionar alarme, nada. De uma maneira bem silenciosa, manualmente, ele furava a parede iniciando, né? O furo, depois que o vergalhão, ele ia... Ele ia quebrando. Ele ia quebrando bem devagar. Para não ter batida, né? E ele disse que isso seria... A ação, ela foi... Ela começou por volta das 23 horas, e ela seria por todo o final de semana praticamente. Ela seria à noite, para depois também, no outro dia, para acessar a outra parede. Então, ela seria ali quase que todo dia para poder conseguir adentrar o cofre. E ele explicou passo a passo... E não tinha maçarico nada? Não. O negócio ia ser na base da serra? Não, não. Lá dentro seria... Ele disse que dentro do cofre também seria na serra e demoraria mais, porque seria bem devagar. E já é uma quadrilha que atua há tempo nesse tipo de ação? Então, foi verificado que todos eles tinham passagem... Um deles não tinha passagem, mas ele era funcionário de uma prestadora de serviço ali do banco. Os demais, todos já tinham passagens de furtos relacionadas à banco. Nós temos, inclusive, mais fotos que eu queria que eu colocasse, porque é interessante para... Então, são fotos daqueles materiais, né? Nós temos... Nós temos um corta-frio, que é aquele alicate grande lá. Exato. Isso, esse caso, talvez não seria nem utilizado, né? Mas ele tem todos os materiais ali que eles precisariam, caso tivesse algum cadeado lá dentro ou alguma coisa que necessitasse cortar. Bom. Mas, em si ali, o principal era a parte que quebraria a parede, a serra do cofre, no cofre e vários discos, né? Porque seriam gastos bastante discos ali para estar cortando. Então, tinha vários discos. Eu tenho certeza que causa curiosidade não só a nós aqui, como ao público que nos assiste, que já é uma quadrilha que sabe qual é o cofre que vai encontrar lá, né? Sim, ele... Eu até dizia, ele disse que, como o cliente já disse antes, eles passaram... eles passaram pelo local, viram mais ou menos, só de olhar um dos indivíduos, ele disse que só de olhar o banco, ele já teria mais... ele já teria a noção de onde seria o cofre, por onde teria que adentrar, pela maneira da construção do banco. O Pazotto, diz para nós, eram quatro, os quatro maiores? Sim, os quatro maiores, e todos, exceto um aí, que era um funcionário de uma empresa terceirizada, que cuidava da parte de segurança e monitoramento de uma outra instituição financeira, né? Mas que colaborava também com a quadrilha em outras instituições, exceto aquela que ele trabalhava, a diversa daquele que ele trabalhava. E dos outros três, todos já tinham passagem por furto, um por roubo a banco. Em 2012, dois deles que nós detivemos, já haviam sido presos também num furto a banco na cidade de Brotas, né? Então, é uma quadrilha especializada, é uma quadrilha que atua não só na questão do furto, a instituição financeira, né? Mas que dentro do critério de oportunidade aí, praticam roubo também. Nós temos fotos dos veículos, inclusive, que participaram. E eu acho interessante, o Pazotto, que eles não estavam armados, né? Exatamente. Ou seja, eles são especialistas. Especialistas, esse tipo de crime, eles se especializaram, eles não querem outro tipo de confusão, né? Muito embora, um dos criminosos que nós detivemos, que é justamente esse que trabalha, trabalhava, né? Numa prestadora de serviço terceirizada, a instituição financeira, ele participou de um roubo à caixa eletrônico na cidade de Santa Gertrudes, em fevereiro. Porque a partir do momento que nós tivemos a informação por parte do próprio criminoso que ele trabalhava numa empresa que prestava serviços de monitoramento e segurança à instituição financeira, fizemos questionamentos aí sobre como que ele partia esses materiais. E ele disse que através de mídias removíveis aí, ele subtrair informações de plantas, de locais de câmera, de alarme das agências bancárias. e levava para a sua residência. Aí, em posse dessa informação, nos delocamos também, uma outra equipe nossa diligenciou até a residência dele e lá foi encontrado um notebook e um pendrive com diversas informações sigilosas que não deveria sair do âmbito da empresa, prestadora de serviço. Qual é a área de atuação lá do primeiro BAEP Campinas? O primeiro BAEP atua de uma forma suplementativa ao policiamento em toda a área do CPI 2. Que é Campinas. São quantos municípios, o total de municípios? 64 municípios. É grande, né? É grande. Parabéns. Eu queria também agradecer a participação. Tem uma pergunta aqui do César Boaner de Leite. Obrigado, César. A Polícia Militar pode atuar com viaturas descaracterizadas para aproximação em casos como esse? Não. A Polícia Militar é o policiamento preventivo, ostensivo e ela tem um treinamento justamente para que os policiais militares não se exponham ao risco demasiado, né? Então ela não pode. Isso é uma função que não nos cabe trabalhar com viaturas descaracterizadas. Um abraço aqui ao Mauro Severino, Celestino Martins Neto, Alina Carvalho. O Gabriel Cassiano falou, orgulho do meu pai. Você só esqueceu de falar do seu pai aqui, quem é seu pai. Um abraço para o seu pai. Deve ser um policial militar. Tá? E o César Boaner de Leite agradece. Nós é que agradecemos a sua participação. Assim como agradecemos a participação do primeiro BAEP aqui, na pessoa do Tenente Posato e do Soldado Rodrigo Oliveira. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Em seguida, nós voltaremos com o 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, com o Sargento Aragão, equipe. A Tenente também está presente aqui para falar um pouco sobre aquela ocorrência de tentativa de suborno aos policiais de mais de um milhão de reais. É já já. Muito obrigado. O pai do Fábio trabalhou muito para dar um celular novo para o filho. E ele prometeu que não iria andar distraído por aí. Igualzinho a Ana, que guarda direitinho o celular quando vê um vestido novo em promoção. Né, Ana? E você, Pedro? Agora que mandou mensagem para a namorada, cuidado para não perder o ônibus nem o celular. Fique atento aos roubos e furtos de celulares. Mantenha o seu sempre guardado. A Polícia Militar está sempre olhando por você. Pode confiar. A abordagem é uma importante ferramenta policial no combate ao crime. Mas o que fazer quando for abordado pela Polícia Militar? Fique calmo, não tente fugir e colabore. Atenda às ordens do Policial Militar. Deixe suas mãos visíveis e não faça nenhum movimento brusco. A abordagem policial é a Polícia Militar cumprindo o seu dever, cuidando da sua segurança e garantindo a ordem pública. Eu tenho o melhor pai do mundo. Ele ajuda as pessoas quando elas se mais precisam. Ele luta contra o crime. Ele arrisca a vida pelos outros. Ele nem conhece. Eu sei que muitas pessoas precisam dele. Eu sei que muitas pessoas precisam dele. Papai! Mas eu preciso mais. Eu tenho o melhor pai do mundo. Eu sei que muitas pessoas precisam dele. Todos os dias ele veste aquela farda. Em nome da pátria amada sai de casa se arriscar. Ele é o artista contra o crime lá na pista. Não tem dia, não tem hora, não tem tempo e nem lugar. De longe vejo meu amigo no lampejo. Dou passagem, boa viagem, mais um dia trabalhar. Se for preciso contarei sempre contigo, policial rodoviário. Sei que posso confiar. Aceite essa homenagem, companheiro. Hoje é 10 de janeiro, dia de comemorar. Conto contigo todo dia, meu amigo. Policial rodoviário, sei que posso confiar. Aceite essa homenagem, companheiro. Hoje é 10 de janeiro, dia de comemorar. Conto contigo todo dia, meu amigo. Policial rodoviário, sei que posso confiar. Vamos, menino, anda. A gente precisa chegar logo, vamos. Por que a gente tem que ir? Me fala, né? Vamos, não, a gente tem que ir, vamos. Quem? Mãe, vamos. Não quero. A gente tá atrasado. Vamos, Matheus, vamos. Vamos, mãe, me fala. Por que a gente tem que ir? Ele fala. Mãe, eu não quero ir. Eu não quero, eu não quero. Você vai, filho, eu vou mandar a polícia te prender. Não, mãe. Polícia não prende criança, prende bandido. Polícia não prendeção. Oh! Isso! Isso! O programa PM e a comunidade, agora no terceiro bloco com policiais militares do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. aproveitar a oportunidade de mandar um abração para o meu amigo, colega, Tenente Coronel Mário Alves da Silva Filho, que comanda o 23º Batalhão. Parabéns. Parabéns por ter policiais como a Tenente Josilene, o Sargento Aragão e o Soldado Civelli. Eu queria até pedir permissão para a Tenente, queria começar aqui com Aragão. Aragão, você ficou famoso por essa ocorrência, mas eu queria que você contasse um pouco a ocorrência, mas assim, houve uma tentativa de suborno de muitos milhares de reais, o que é incomum na nossa atividade, e você de forma honrada e dando exemplo a todos, mas a ocorrência em si, ela não foi muito divulgada, foi sim mais o seu ato de honestidade, não é verdade, Aragão? Então, exatamente, por incrível que pareça, uma coisa que era para ser natural de todos nós, houve toda essa divulgação por conta de eu ter feito aquilo que já era esperado. E todo mundo tem que fazer, né? Conta um pouco dessa ocorrência, como é que ela se deu, como é que ela entrou para vocês, como é que foi? Então, a gente estava desenvolvendo uma operação bloqueio, essa rua que é uma rua de saída de Pinheiros, de grande fluxo, com prevenção, com o intuito de prevenir furto, roubo de veículos e outros roubos, e no momento que esse veículo se aproximou, a fisionomia dos dois ocupantes do veículo que denunciou... Que rua é? Que tinha alguma coisa, rua Sumidouro. Outro Sumidouro. Exatamente. E aí, o que veículo era? Era o veículo Sandero. Sandero. E aí chamou a atenção, eles apresentaram uma atitude suspeita e vocês abordaram. Exatamente. A gente já estava com dois veículos parados, a gente estava parando dois veículos por vez no bloqueio, só que a atitude deles foi muito exposta, assim. Tá. E aí vocês fizeram a revista no veículo e encontraram, como é que foi? Então, o primeiro, o nosso procedimento é primeiro fazer a busca pessoal dos dois ocupantes, não foi localizado nada. No momento que a gente entrevistou eles sobre se tinha alguma coisa ilícita no veículo, o dinheiro, eles já falaram que tinham grandes quantidades de dinheiro no porta-malas. E também não souberam justificar? Não, eles tentaram justificar de várias formas. A princípio, né, explicando, falando que era a venda de um apartamento, ali na região da Rua Augusta, só que não conseguiram levar adiante esses argumentos aí e acabou entrando em contradição. Eram dois? Dois infratores? Dois indivíduos. Dois indivíduos. E naquele momento que não teve como, que eles perceberam que não conseguiram convencer vocês, é que eles ofereceram? Isso, exatamente. Na hora que eles não tiveram mais argumentos, que acabaram oferecendo, que precisava de, pelo menos, quase um milhão, eles falaram que precisava de um milhão e que 800 mil eles poderiam deixar com a equipe para se liberar. Josilene, o que você tem para falar, né, desse dia, da ação desses policiais? O que representa essa atitude aí para o batalhão, para a autoestima dos outros policiais? Queria que você falasse um pouco para nós. Foi uma ocorrência muito importante para a gente, para a Polícia Militar, né, porque demonstrou aí a honestidade como a gente sempre trabalha. Isso é cotidiano dos nossos policiais, né, isso não é, isso é rotineiro. O alto grau de preparo deles. E o alto grau de preparo, com certeza. No momento aí que o sergento Aragão abordou o veículo, de imediato ele já fez contato, pediu para que eu comparecesse no local. Então, em momento algum, eles tiveram nenhuma ideia diferente, já passaram como teria sido a ocorrência, a questão aí do oferecimento, da vantagem indevida e do valor que foi oferecido. E o que impressionou a gente é o valor também que eles ofereceram, né. Porque por várias vezes eles tentaram justificar a licitude do dinheiro, no entanto, se fosse um dinheiro lícito, eles não ofereceriam esse valor. É muito difícil uma transação, uma transação lícita, uma quantia tão vultuosa dessa, né. Sim, se fosse uma transação lícita, eles com certeza não ofereceriam o valor para ser liberado. Eu sei que nós temos algumas imagens, queria que colocasse aí para a gente poder estar falando, para ilustrar bem. Então, quanto era o total? 1 milhão 820 mil, é isso. 1 milhão 820 mil. E eles de pronto, quando viram que não tinha jeito, falaram, olha, eu deixo 800 mil com vocês. Exatamente. E que lugar é esse do carro, é o porta-malas? Ele estava acondicionado em caixa, é isso? Isso, estava acondicionado em uma caixa de papelão e nessa mochila aí. Mais uma mochila. Isso. E isso de pronto, eles falaram que o dinheiro estava ali. Isso, exatamente. A gente costuma entrevistar, né, quando a gente vai fazer a busca no veículo, se tem algum produto ilícito, o dinheiro no veículo, e eles de pronto já falaram que tinha. Inclusive foi divulgado, né, que demorou-se muito tempo, inclusive, para contar esse dinheiro. Isso, aproximadamente 5 horas lá no Day, que foi utilizado para contar todo o dinheiro e fazer a conferência. Vamos falar um pouco para o Sivelli. Ô Sivelli, quer dizer que você era o parceiro do Sargento Aragão no dia. Como é que foi para você isso aí? É a primeira ocorrência, assim, importante? Quanto tempo você tem de polícia? Eu estou fazendo, esse ano, 8 anos de instituição policial. Já participei de outras ocorrências, né, na área do 12º Batalhão, de onde eu vim. Eu, no dia, eu estava escalado com o motorista do Sargento. Ele estava comandando o bloqueio, né, como selecionador. Eu estava postado mais ao final do bloqueio, na segurança, portando a carabina .30. Eu, tem uma situação que eu tenho certeza que, no fundo, incomoda vocês, né, que é essa exaltação, ser tratado o tempo todo como herói, né. Na verdade, é uma virtude que vocês dois, com certeza, possuem e que deve ser exemplo para todos. Mas ali não tem, para vocês, não tem esse foco do herói, né? Não, é a sensação do dever cumprido, né. Nossa função é essa, é combater o crime, e é o dinheiro ilícito, né. Na hora, a gente conseguiu perceber isso, o Sargento percebeu a atitude suspeita, o nervosismo deles ao passar pelo bloqueio, já chamou a atenção do Sargento. O Sargento deu ordem para eles pararem, né. Foi aí que começou a revista, a abordagem. É, nós temos, inclusive, uma foto importante que mostra para o nosso público o tamanho, né, quer dizer, não só a quantidade, mas o volume de dinheiro realmente impressiona, né. O Aragão, e como é que foi a repercussão disso lá no batalhão? Como é que foi a repercussão na sua família? Você se considera esse herói mesmo que a mídia divulgou? Então, teve uma grande repercussão, isso é importante para a gente, para o caráter, mas não me considero de forma alguma um herói por ter cumprido o meu dever. Porque, afinal de contas, é o que vem na cabeça do público que assiste, realmente, é que vocês são heróis, sim. Porque, afinal de contas, são mais de 10 anos de salário, de trabalho de vocês, não é verdade? Então, para muitos, assim, poxa, incrível isso aí, né, esse lado ético de fazer o certo da melhor forma possível. Mas é o que a gente espera, realmente, do policial militar. Não à toa que vocês estão aqui contando essa história. Não é verdade, Aragão? Exatamente. O mais importante que fica para a gente é o reconhecimento de ter cumprido o nosso dever e deixar isso, Ioga, é gratificante deixar esse exemplo para as outras pessoas. E, principalmente, para a família, né, para a minha filha, que hoje tem 3 anos e meio, é muito importante. Ô, Josilene, parabéns por você ter uma equipe tão focada. Eu tenho certeza que tem a tua participação muito forte nisso, né? A gente fala que a instrução e o comando, a sua presença é muito importante. Leve também os nossos parabéns a você, ao comando do batalhão, ao Tenente Coronel Mário Alves, grande amigo da gente. Eu queria agradecer demais a participação de todos os policiais militares nesse programa, parabenizar os policiais militares do 23º Batalhão de Polícia Militar, para que realmente consigam, realmente, seguir focado e divulguem esse lado ético e profissional da Polícia Militar. Muito obrigado a você que nos assistiu. Polícia Militar, você pode confiar. Polícia Militar, você pode confiar.